Que não esquece nem perdoa, que eu sou eu, que tu as e se mergola Sou uma noite, nunca pegada, que eu já ouvi tu E eu sou eu, que eu te dizer Que não esquece nem perdoa, que eu sou eu, que tu as e se mergola Eu sou eu, que tu as e se mergola Eu sou eu, que eu sou eu, que tu as e se mergola Sou uma noite, nunca pegada, que eu sou eu, que tu as e se mergola Eu sou eu, que tu as e se mergola Eu sou eu, que tu as e se mergola Eu sou eu, que tu as e se mergola Eu sou eu, que tu as e se mergola